E aí pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula da disciplina projetos de programa. Pessoal, na aula passada eu abordei o tema arquitetura em camadas. Eu apresentei uma visão geral sobre o emprego de arquitetura em camadas em projetos de programa. E aí na videoaula, nessa videoaula, eu irei implementar passo a passo um projeto de programa que emprega a arquitetura em camadas. Beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu eclipse. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ok. Então, aqui nós temos o projeto, o projeto de programa. Certo? A gente começa a notar que esse projeto, ele emprega arquitetura em camadas. A partir do código-fonte, a gente observa a estrutura de diretórios e arquivos do projeto. E a gente percebe que existe aqui, ó, três pacotes, né? Três pacotes de classe. Ok? Três pacotes de classe. O primeiro pacote, ó, banco.iy. Ok? Esse pacote aqui é interface com usuário. Tudo bem? Então, aqui, esse pacote, ele se refere à camada da arquitetura, à camada interface com usuário. Beleza? Interface com usuário. E nesse pacote que implementa a camada interface com usuário, é onde vão ficar localizadas as classes. As classes que permitem que seja possível o usuário interagir com o programa. As classes que fazem parte de interface com usuário. Eu vou expandir e vocês vão observar que a classe principal, ela foi colocada dentro, né? Dentro desse pacote. Um outro detalhe importante é a forma como o pacote foi definido, né? Banco.iu, né? Banco.iu. O que que significa? Banco é o nome do programa. E U é a camada. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora, nesse outro pacote aqui, ó. Banco.negócio. Vou expandir. E aí, nesse pacote, é onde ficam localizadas as classes que implementam a lógica de negócio. Por isso que o nome desse pacote é Banco.negócio. E quais são as classes que implementam a lógica de negócio? Observem aqui, ó. Tem aqui a classe conta corrente, conta poupança, transação. Ou seja, essa aplicação, ela implementa uma espécie de um banco, né? Um sistema bancário. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui, nessa terceira, nesse terceiro pacote. Banco.persistência. Então, bem claro que esse terceiro pacote, ele se refere à camada persistência de dados. Tudo bem? Então, nesse pacote, é onde vão ficar as classes que vão permitir que seja possível persistir os dados. Persistir os dados numa base de dados, por exemplo. Ok? Então, a gente observa que esse projeto de programa, ele é baseado numa arquitetura em camadas. Uma arquitetura é baseada em três camadas. Interface com usuário. Lógica de negócio. E persistência. Certo? Então, vocês observem que essa arquitetura, ela torna o código mais organizado. E isso acaba facilitando a manutenção do código, o entendimento do código. O código, ele fica mais... um projeto fica mais organizado, mais elegante. Certo? Só de bater o olho no pacote banco.eu, a gente já sabe que esse pacote, ele se refere à interface com usuário. E que nesse pacote, a gente vai encontrar classes que implementam interfaces com usuário. Quando a gente observa o pacote banco.negócio, a gente já sabe que nesse pacote, a gente vai encontrar classes que implementam a lógica de negócios do programa. Tá entendendo? E quando a gente observa o pacote banco.persistência, a gente já sabe que nesse pacote, a gente vai encontrar classes que implementam a persistência dos dados. Perceberam como o programa fica mais organizado? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos dar uma olhada no código Vamos entender o código Vamos começar então pelo pacote banco.negócio Que concentra as classes que implementam a lógica de negócio Vamos pegar aqui a classe conta corrente Vamos dar uma olhada nessa classe conta corrente Então está aqui, classe conta corrente Classe conta corrente Essa classe conta corrente Observem, ela faz parte do pacote banco.negócio Package banco.negócio Aqui no início tem dois importes Dois importes Está sendo importado A classe A relish E olha só que interessante Está sendo importada uma classe chamada Banco Persiste Essa classe Banco Persiste Ela está contida no pacote Persistência Banco.persistência Ok Tudo bem? E aí Vamos dar uma olhada agora nos atributos da classe conta corrente Conta corrente tem um saldo Tem número da conta Número da agência Conta corrente Conta corrente tem um array list Chamado transações Que vai ser usado para guardar objetos do tipo transação Conta corrente tem o atributo banco.persist Do tipo banco.persist Do tipo banco.persist O tipo aqui Classe Banco.persist Que está sendo inclusive importada Lá no pacote persistência Então provavelmente Essa variável banco.persist Ela vai guardar a referência de um objeto do tipo banco.persist Para ser usado Visando persistir os dados Tudo bem? Então na sequência a gente observa aqui o método construtor Da classe conta corrente Quando o método construtor ele for chamado Vai ser instanciado o array list Que vai guardar objetos do tipo transação Vai ser instanciado a classe banco.persist Ok E aí Descendo um pouquinho mais A gente observa a implementação dos métodos Depositar Depositar ele recebe Um determinado valor Como argumento de entrada Que vai ser adicionado ao saldo O método sacar Que vai receber um determinado valor Que deverá ser retirado do saldo Antes do saldo ser atualizado Antes desse valor ser retirado do saldo Observe que tem aqui uma Uma checagem Se o valor do saldo Se o saldo for menor do que o valor que eu quero sacar O método vai retornar falso Essa operação não vai ser possível ser realizada Se não Se o saldo for maior do que o saldo For maior do que o valor Vai ser possível retirar esse valor do saldo E vai ser retornado true Observe que Esse método sacar Ele retorna um valor do tipo boleano True ou false Aqui tem um método interessante Registrar transação Que recebe como argumento de entrada Um objeto do tipo transação Que vai ser adicionado Numa relista de transações Ou seja As transações que foram realizadas Por meio dessa conta corrente E olha só um detalhe bem legal Banco persiste.salva Então aqui Vai ser chamado o método salvar Do objeto banco persiste Para que seja salvo Por exemplo Na base de dados Um objeto Correspondente a conta bancária Por isso que foi passado Essa palavra reservada Diz Diz Que ela se refere a referência De um objeto do tipo conta corrente Um outro método interessante É esse método aqui O método transferir Esse método transferir Permite que seja possível Transferir um determinado valor Para uma conta corrente De destino Por isso que esse método transferir Ele tem dois argumentos de entrada O argumento destino Do tipo conta corrente E o argumento valor Do tipo float E aí basicamente O que esse método Ele vai fazer é o seguinte Ele vai retirar Um determinado valor Da conta corrente Atual E vai Depositar Esse valor Na conta corrente De destino Olha que legal Certo? E vai retornar True e false De acordo com A execução Da operação Do método Beleza? Vamos dar uma olhada agora Na classe Conta poupança A classe Conta poupança Observem que Essa classe Conta poupança Eu não cheguei A implementar Basicamente O que a gente tem aqui É apenas a definição Da classe Ela também Faz parte do pacote Negócio Vamos dar uma olhada Agora na classe Transação A classe Transação Observem Ela faz parte Também do pacote Negócio Da camada De negócio Olha os atributos Da classe Transação A transação Tem O atributo Novo saldo Tem o atributo Operação Tem o atributo Valor Tem o atributo Data hora Data hora Da transação A gente observa Aqui o método Constitutor padrão E a gente observa Os métodos Get Get set Que implementam O encapsulamento Get novo saldo Set novo saldo Get operação Set operação Get valor Set valor Get data Set data Set data hora Tudo bem? Aqui não tem nenhum mistério Beleza? Vamos dar uma olhada Agora Na classe Banco Persis Banco Persis Que faz parte Do pacote De persistência Então Essa classe Banco Persis Ela pertence Ao pacote Persistência Ou seja O pacote Que implementa A camada De persistência De dados Observem Que ela Importa Aqui A classe Conta corrente Lá do pacote Negócio Que se refere A camada Lógica De negócios Ok? E aí Essa classe Banco Persis Observem Que ela Implementa Aqui Um método Que é O método Salvar Que vai Receber Justamente Como entrada Um objeto Do tipo Conta corrente Certo? E aí Se nós Estivéssemos Usando Se nós Estivéssemos Usando Um banco De dados Por exemplo Um ICQL Um SQL Light Aqui Eu poderia Implementar O código Que permitiria Salvar Esse objeto No banco De dados Ok? Certo? Como a gente Ainda não estudou Essa parte Banco de dados Eu não cheguei A implementar Essa rotina Tá? Eu vou ver Se mais pra frente Eu gravo um vídeo Sobre isso Sobre banco de dados Como persistir Dados No banco de dados Mas o que eu gostaria Que vocês entendessem É essa Integração Que existe Entre As camadas Especialmente Entre as classes Né? Que foram implementadas Que fazem parte Dos pacotes Que implementam As camadas Vocês estão me entendendo? Né? Bora dar uma olhada Agora No pacote IU Né? Que implementa Interface com o usuário Na classe principal A principal classe Né? Que viabiliza Que o usuário Possa interagir Com o programa É aqui É aqui pessoal A partir dessa classe Que a gente pode implementar Interface com o usuário Usar Aqueles Objetos gráficos Né? Que fazem parte Da Biblioteca Swing Por exemplo Né? Show Message Dialog Show Input Dialog Da classe Joption Pain Estão lembrados disso? Né? É A gente pode trabalhar Aqui Né? Implementando Essas interfaces gráficas Que permite Que o usuário Possa interagir Com o programa Eu optei Por implementar Uma interface Com o usuário Mais simples Né? Então a gente Observa Que essa classe Principal Ela faz parte Do pacote IU Né? Interface com o usuário Ela implementa O método Main E basicamente Vamos lá O que que está sendo Feito aqui A primeira coisa Que eu estou fazendo Aqui É instanciar A classe Conta Corrente Né? E aí eu guardo Aqui nessa variável Conta Do tipo Conta Corrente A referência Do objeto E por meio Dessa variável Conta Eu posso Chamar o método Sete Número Agência Para cadastrar A agência Da conta Corrente Por exemplo Posso chamar o método Sete Número Conta Para cadastrar O número Da conta Né? Posso chamar o método Depositar Para depositar Um determinado Valor Na conta Que nesse exemplo Aqui é 250 reais Por exemplo Né? Então eu criei a conta E depositei Um determinado Valor E aí Nesse 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 bloco De código Olha só O que eu estou fazendo Aqui Eu estou Estanciando A classe Transação Guardando A referência Do objeto Na variável Transação 1 Do tipo Transação Ou seja Se refere A uma determinada Transação Realizada Por meio Dessa conta E aí Eu vou Através Da variável Transação 1 Eu vou Chamar o método Sete Data Hora Para cadastrar A data Hora Em que Em que A transação Foi realizada Eu vou Chamar o método Sete Operação Para cadastrar Que tipo de Operação Foi realizada Que nesse caso É um depósito Né? Eu vou Chamar o método Sete Valor Para especificar O valor Né? O valor Da operação Certo? E vou Chamar o método Sete Novo Saldo Que me permite Obter Através do método Get Saldo Do objeto Conta Da conta Corrente Obter o novo Saldo Dessa conta Depois Do depósito Que ela recebeu Beleza? E aí Eu posso Através Do método Registrar A transação Do objeto Conta Eu posso Registrar Essa transação Que foi realizada Por meio Dessa conta Que foi a transação 1 Né? Tudo bem? Aí Eu vou fazer o seguinte Agora Eu vou Realizar uma nova transação Então nessa nova transação Certo? Eu vou Novamente Instanciar A classe transação Só que aí Eu vou guardar A referência Numa outra variável Que eu chamei de Transação 2 Do tipo transação E aí Por meio dessa variável Transação 2 Eu vou novamente Cadastrar A data e a hora Em que a transação Foi realizada Através Através do método 7 Operação Eu vou Especificar Qual foi a transação Tipo de transação Que foi realizada Que foi um depósito Através do método 7 Valor Eu vou Especificar o valor Que foi depositado Né? 150 E através do método 7 Novo saldo Eu vou Setar O novo saldo Vou cadastrar O novo saldo Certo? Eu vou fazer isso Obtendo o saldo Atual da conta Usando o método Get saldo Né? E Finalmente O registro Né? Eu vou usar O método Registrar a transação Para registrar Essa segunda transação Né? Associada a uma conta Certo? Então observem Que eu fiz isso Ó É Novamente Aqui eu tenho Eu tenho uma terceira transação Repetir Né? Então três transações Foram realizadas Beleza? E aí É Aqui Né? Eu vou Realizar uma Uma transação Diferente As três primeiras transações Foram depósitos Certo? Então aqui Observem O que que eu tô fazendo Aqui ó Eu coloquei aqui Uma condição Onde Eu Vou realizar um saque Né? Então conta.sacar 50 reais É Eu Observem que essa É Essa operação De sacar Né? Sacar um determinado Valor da conta É Tá Dentro de uma condição Porque esse método Ele pode retornar True e false Se ele retornar True Significa que o saque Foi efetuado com sucesso Né? Se não Significa que não foi possível Efetuar o saque Porque provavelmente O usuário Né? A conta do usuário Tá Tá com saldo negativo Né? Ou o valor Do saldo É menor do que o valor Do saque Né? Mas caso isso não aconteça Essa condição Essa condição Que vai ser verdadeira Vai ser printado na tela É Saque efetuado com sucesso E aí observem A transação correspondente Vai ser Vai ser gerada Então eu vou instanciar Aqui a classe transação Vou guardar a referência Dessa variável Aqui transação 4 Do tipo de transação E por meio dela Eu vou cadastrar A data A hora O tipo de operação Que foi realizada Nesse caso aqui Um saque O valor do saque Certo? Vou obter O novo saldo E vou cadastrar O novo saldo Na transação E finalmente Eu vou registrar Essa transação Na conta Né? Então eu chamo aqui O método Registrar transação Passando como argumento De entrada O objeto do tipo Transação O objeto Transação 4 Que é do tipo Transação Beleza? E aí eu Na sequência Olha só Que legal Aqui ó Eu estou chamando Aqui o método Imprimir extrato Né? O método Imprimir extrato Que ele vai Imprimir Todas as transações Que foram realizadas Por essa conta Né? Por essa conta Estão vendo aqui Que eu passo Como argumento De entrada Um objeto Do tipo Conta Certo? Esse método Imprimir transação Esse método Imprimir transação Olha Observem aqui Ele foi Implementado Ele foi implementado Aqui ó Estão vendo aqui Imprimir transação Imprimir extrato Então imprimir extrato Recebe como Entrada Um objeto Do tipo Conta Né? Do tipo Conta E aí Esse método O que ele vai fazer? Ele vai imprimir Como eu já falei Né? As transações Que foram realizadas Então É... Pra isso Né? Ele vai Imprimir Qual o nome Do banco Né? Coloquei aqui Brincando Banco EA A agência O número Da agência Correspondente A conta O número Da conta Né? Então pra isso Eu usei os métodos Get número Agência Get número Conta Né? Certo? Coloquei aqui um print Exatamente pra mostrar A data A operação E o valor Né? Aqui um título Do extrato Na extrato De conta Corrente E aí Pra Gerar A lista Né? A lista Ou seja O extrato Observem aqui Como eu fiz isso aqui Através de um laço Né? De um laço Especialmente Através do método Get extrato Da conta Vai ser possível Né? É... Navegar Pelo ArrayList Que Tem armazenado Todas as transações Que foram realizadas É... Por meio dessa conta Né? E conforme É... E conforme Esse for Ele vai inteirando Eu vou imprimindo Né? Eu vou imprimindo Cada transação Através desse println Que vocês estão vendo aqui Então Conta.get extrato .get I Esse I É a variável Contadora Que eu estou usando aqui Para acessar cada Cada célula Você já sabe Né? Como fazer isso Para obter Obter O objeto Correspondente Né? A transação E aí por meio desse objeto Eu consigo obter a data e hora Através do método Get data hora Eu consigo obter A operação Através do método Get operação Eu consigo É... Obter o valor Né? Get valor Certo? E eu concateno Né? Concateno todos esses dados Para gerar uma string Que eu quero que seja Printada na tela Beleza? A cada interação Né? A cada interação E finalmente eu mostro aqui O novo saldo Né? O novo saldo Dessa conta Então eu chamo o método Get extrato Ponto get Né? Olha que legal Essa sequência de código Aqui Onde eu passo É... Onde eu passo É... Essa sequência De chamadas De métodos Para obter O novo saldo Né? Que é o get O novo saldo Né? Que eu quero que seja Impresso Tudo bem? Eu estou usando aqui Vocês devem ter notado String.Format Que é para formatar É... O valor Né? Para formatar o saldo Com duas casas decimais Aqui Né? Ok? Eu vou executar Vou mostrar para vocês Eu já tinha executado antes Mas eu vou executar de novo Executei Deixo Olha como ficou legalzinho Tá igual um extrato bancário mesmo Né? Um extrato de conta corrente Então aqui tem O saque feito O sucesso Tá aqui Banco EA Agência 1313 Conta corrente Extrato de conta corrente Então está bem parecido Com um extrato de conta corrente mesmo Aqui tem a data Né? Da transação Né? Data é hora A operação que foi realizada E o valor Bem legal Né? Certo? Aqui tem novamente Uma Uma outra impressão Né? Do status Da conta corrente Legal né pessoal? Vale ressaltar Que esse Exemplo que eu estou mostrando Para vocês É o exercício Que eu pedi Para que vocês implementassem Né? Que eu passei Bom Deixa eu ver Uma outra coisa interessante Para falar aqui Vocês estão vendo Aqui ó Que Eu implementei Um método Estático Private Static Void Que é o método Imprimir Extrato Eu vou Numa próxima aula Eu vou falar Sobre membros Estáticos Tudo bem? E vocês vão entender Qual a finalidade Dessa palavra Reservada Estática Aí O que eu gostaria Que vocês compreendessem Agora Que a gente tem Aqui Né? A gente tem Aqui Um exemplo Bem interessante Bem legal De um projeto De programa Baseado em arquitetura Em camadas Um detalhe importante Vocês devem ter Observado Que nesse Nesse projeto De programa Tem duas classes Né? Classe Conta Corrente E a classe Conta Poupança Né? E aí Pessoal De repente Poderia ter sido Interessante Ter criado Uma Classe Abstrata Chamada Conta Bancária Super Classe Abstrata Chamada Conta Bancária E a parte Dela Ter derivado As subclasses Conta Cora Cora